No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a escritora, ilustradora e professora Jerusa Helena Borges. Jerusa Helena Borges nasceu em Coqueiral, Minas Gerais, formou-se em pedagogia pela UFMG e cursou também na UFMG o mestrado em educação. Dentre seus trabalhos, destacamos O Menino, o Papagaio e o Vento, Meninos, Giraçóis e Poesia, Sou Louco por Ti, América, Mil Vidas Eu Daria pela Liberdade, Trem Caipira e as coleções Arco-Íris, Asa Branca e Alecrim Dourado. Pelos seus trabalhos, Jerusa Helena Borges recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Tudo bem com você, Jerusa? Tudo bem. Grande honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Jerusa, mais de 25 anos de produção literária, 35 títulos, mais de um milhão de exemplares vendidos. Faz um balanço para nós essa sua trajetória, esse seu percurso? Olha, é muita caminhada e muita luta e muito esforço e muito trabalho. Tudo aconteceu como ontem, eu fazendo umas entrevistas com as crianças, elas perguntaram é fácil fazer livro? Eu falei assim, a gente vem mais ou menos com uma missão no mundo e a mim foi entregue essa e eu procurei desempenhá-la da melhor forma. Então, dos Meninos de Iraçóis e Poesia até o Criação, foram 25 anos de buscar novas formas, uma linguagem cuidadosa, uma socialização desse conhecimento da arte, uma proposta de uma literatura engajada, tudo isso foi feito de uma maneira, quer dizer, eu tentando dar o melhor que eu poderia. Então, eu faço um balanço de satisfação, porque são poucas pessoas no Brasil hoje, onde o descuido com a leitura é tanto, e eu até parabenizo o Veredas Literárias, porque é um programa único e ímpar no país. Então, a gente que busca esse sonho de fazer com que a criança entre em terrenos imaginários, é constante esse trabalho e a gente tem sempre que estar semeando. Pois é, e essa semeadura você iniciou em 76 com Menino, Papagaio e o Vento, Meninos, Iraçóis e Poesia, naquela época editora Vega, e essas obras datam de um período de fim, de quase fim, de uma série de limitações impostas aos direitos de liberdade de expressão dos brasileiros, todos nós conhecemos esse período histórico. Como é que você relaciona o seu trabalho com esse período histórico, ou com a própria experiência histórica? Olha, eu já acho que a própria Vega indicou o caminho. Tinha essa característica, não é? E ali tinha o trabalho do professor Edgar Mata Machado, que nós fomos e aprendemos muito naquela sabedoria, foi um bebê na fonte, e a Vega, junto com a Mazzarello, Faria, a gente começou a buscar um olhar, que esses livros, quando apareceram, ninguém achava que eles fossem livros didáticos, pré-escola. Havia uma certa estranheza do livro ser muito artístico e com um conteúdo vinculado e colado muito a uma proposta de dar um papel social, de cuidar com o político. Essa ênfase foi muito cuidada em todo o nosso trabalho. E, nesse momento, em 1975, eu fui trabalhar na escola, eu saí da escola pública, que eu estava na universidade, no centro pedagógico, e o problema político continuava cada vez mais difícil, porque eu me lembro que, até para se colocar textos de Paulo Freire na apresentação, se poderia ou não, o maior educador brasileiro, você ainda era limitada. O licenciamento. Tinha uma ausência de permissividade, um negócio difícil mesmo. Então, nós fizemos esse trabalho ainda no centro pedagógico. Depois, eu mudei para São Paulo, terminei o trabalho, vindo a Minas, e depois, quando voltei, eu trabalhei só no Colégio Loyola, com o trabalho mesmo de fixação da metodologia e propondo realmente esse caminhar diferente na época de estudos sociais. Mas era um trabalho que a gente ficava, era uma busca e uma pesquisa de achar um caminho para as crianças terem, nesse estudo da memória, nesse estudo do espaço, alguma coisa prazerosa e lúdica. Bom, e você, continuando nessa vertente da questão histórica, produz a série Esta História Eu Não Conhecia, problematizando a questão da discriminação contra o negro, a questão do preconceito racial, numa série que é uma série de histórias em quadrinhos. Aproximadamente, essa coleção data de 82. E, num dos textos, você manifesta o desejo de que, antes do final do século XX, essa situação se transformasse. Bom, aí eu te pergunto, como é que você vê essa questão? Hoje, eu vou mostrar aqui. O sonho não aconteceu, né? Ainda a gente está sonhando para acontecer um dia. Eu acredito que a coisa mais importante é que os temas pontuados há 25 anos, ainda eles são perseguidos hoje em nossa proposta metodológica, em nossa proposta didática. Porque, se nós antecipamos buscar a inclusão, eu me lembro que, na ilustração, a gente ficava muito preocupada com a questão de nada ficar alguma coisa mascarada. Eu queria fotos dos negros, eu queria fotos indígenas, né? Então, o trabalho com esses hoje... A gente queria sempre incluir e não excluir, né? O trabalho com a mulher foi sempre uma vertente. O trabalho com culturas, essa diversidade cultural hoje, que está muito em voga nos currículos, né? A gente já estava antecipando trabalhar com grupos étnicos diferentes, esquimose, indígenas, ciganos, circo, né? Eu olho com muito bons olhos esse acontecer do circo ressurgindo no início do milênio, porque o circo vem com uma magia que é inegável. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e de fazer essa leitura. Quer dizer, eu estou com a mesma proposta que estava há 25 anos. Há 25 anos. Quer dizer, ainda não consegui, continuo na luta. Pois é, e há 25 anos você manifestava uma crença profunda nessa questão de a educação como transformadora da realidade social e sua literatura se emenda muito proximamente com essa questão da educação. Olha, nesse tempo, a gente discutia muito recuperar temas. Eu tive uma proposta de trabalhar colada na questão, na época era muito atual, a forma de... Tanto que eu fui a primeira pessoa que começou a veicular textos didáticos com a temática do trabalho, que isso estava ausente dos textos didáticos. Eu acho que foi uma conquista, foi um trabalho com bastante preocupação de não mostrar nenhuma caricatura, nem do trabalhador, nem da classe operária. Então, nós nos preocupávamos muito com montagem da memória, em vídeos, em áudios, produzimos muito sobre saúde do trabalhador. Isso foi junto no GTEC. E havia um grupo muito preocupado na cidade industrial, na região operária de Belo Horizonte, perpassando esses temas. E nos livros refletia, de certo, uma dose. Nunca a coisa era solta. Jerusa, nós interrompemos no bloco anterior, quando você falava sobre essa relação entre seu trabalho literário e essa preocupação pedagógica, essa questão educacional. Eu sempre tive muita preocupação de tornar a escola um espaço prazeroso para a criança, de brincadeiras, de recuperar esse lúdico, o jogo na escola, o mundo encantado, a fantasia. E, por outro lado, dá essa dimensão muito de um Brasil necessário, um Brasil que precisa de mudanças, onde as relações sociais injustas que a gente tem, e tinha na época também, onde as pessoas passavam fome. Então, de certa forma, algumas pessoas achavam um pouco ousado os temas que eram tratados com as crianças. Mas elas nos devolviam e faziam com que a gente avançasse. Nunca fomos assim. A gente procurava dosar a ousadia e a adaptabilidade daquilo não frustrar a criança. Mas ela mesma ia dando o caminho que a gente tinha que seguir. Ok. Nós vamos ouvir agora um depoimento do fotógrafo Silvio Coutinho sobre o seu trabalho e vamos voltar comentando e apresentando esses dados sobre o seu trabalho. Falar de Jerusa Borges, eu vou pedir licença para dividir em duas faces de Jerusa Borges, a pessoa de Jerusa Borges e a obra de Jerusa Borges. A pessoa dela tem como, num primeiro instante, a que critica, que analisa, que me incentiva, que estimula em todos os meus trabalhos. Eu fui ex-aluno na minha época de ginásio, de primário, ginásio, escola, depois de fazer a universidade, passei a ser parceiro dela. Hoje tenho um orgulho de ser um pequeno colaborador da obra dela, onde eu ajudo nas ilustrações. A pessoa dela, além disso, ainda é meu anjo da guarda, porque me protege, está sempre do meu lado, sempre me vigiando, vamos dizer assim. Em relação à obra dela, a simplicidade e o tema que ela sempre aborda são os dois principais enfoques que eu poderia mencionar. Ela pega pedacinho de papel picado e cola sobre temas que geralmente são ditos de forma muito erudita, muito complexa e que não atinjam o objetivo da forma que ela consegue na simplicidade dela. Eu digo que ela tem uma facilidade muito grande de transitar nesse universo infantil, que as crianças recebem o produto de Jerusa com uma facilidade, uma empatia, o trabalho dela e o público dela, que é uma coisa que é muito louvável. E nesses anos todos de convívio, eu vi uma ascensão do trabalho da Jerusa em termos de avanço na técnica que ela veio desenvolvendo, que é uma coisa dela, só dela, o papel picado, o papel que ela mistura papéis, ela faz volume, ela cria massa, enfim, ela faz com uma simplicidade muito grande um trabalho de artes plásticas num nível superior. Uma coisa que eu compararia a quem faz escultura em bronze e quem faz olhos sobre tela, ela faz papel picado, coladinho. Então eu acho que até isso ainda valoriza mais ainda, porque o veículo que ela usa é um veículo especial. E aí, Jerusa, como é que você gostaria de comentar isso? Eu fico muito emocionada, porque eu trabalho com o Silvio, é aqui parceiro, e quando a gente fala de amor, ela é sempre meio suspeita, a coisa assim entra na subjetividade. Tudo que ele fala, eu acredito que, do tempo, a disponibilidade, que ele faz com tudo o que eu peço, o Silvinho está pronto para fazer. E a gente fica muito feliz, porque, basicamente, eu fui uma incentivadora mesmo do trabalho que a gente está colhendo, do ateliê de ofícios, que hoje ele fez, já está saindo o número dois. Então, ele entrou na trilha também de recuperar a história de Minas, e esse trabalho tem muito fôlego. E que bom que muitas pessoas também estejam pensando em fazer esse trabalho. Ok. E você tem outras parcerias com Francisco Marques e Demóstenes Vargas. E nós vamos dar um salto agora de aproximadamente 20 anos da sua produção para chegar a essa série que foi da terra editorial, Soloco, Portia e América, Mil Vidas, Eu Daria Pela Liberdade, Trem Caipira, de marcos históricos nossos, como a descoberta e a colonização, a inconfidência com a geração mineira, e Semana de Arte Moderna. Eu vou te pedir para comentar a criação dessa série para nós. Olha, essa trilogia foi um trabalho apaixonante. Nós começamos quando foram comemorados os 500 anos da América, os 200 de Tiradentes e os 70 do Modernismo, em 1992. E a obra, os três livros só conseguiram ir para, quer dizer, para o público em 98, porque as dificuldades foram enormes. Mas nós conseguimos falar da América de uma forma muito, eu acho, foi sangrenta, com muita luz, com muito sol. Esse ideal libertário que a América ainda não conseguiu, a gente fez desde a pré-história, indo naqueles navegantes, dos vikings que já estiveram aqui, dos fenícios, perpassando pela história dos incas no Peru. E essa América grávida de liberdade, contrapondo sol e lua, e o texto, o Chico nos auxiliando nessa poesia. O Chico dos Bonecos é um parceiro que também é muito irmão, e que colhe e fica feliz também do trabalho ter esse resultado. Vou mostrar o Mil Vidas, eu daria também. O Mil Vidas já é o texto de, quer dizer, a gente pensa se a inconfidência, pensa o avesso da inconfidência, se o fato histórico não tivesse dado o que deu, se Tiradentes não tivesse morrido, então, a gente, esse pensar o avesso com a criança é muito interessante. E esse resguardo da liberdade, eu acho, a ideia de Marília, esse olhar feminino da inconfidência, a traição do Silvério, o Demostinho foi muito iluminado quando fez esse trabalho. E, finalmente, a gente tem a liberdade e virou azul, porque, quando fizemos o livro, não tinha esse significado. posteriormente, houve esse fazer. E, finalmente, a gente fez o trabalho que foi uma homenagem à Tarsila e Vila Lobos sobre o trem Caipira e a expressão do modernismo, que é uma coisa riquíssima, que as crianças, e ainda é muito pouco discutido e explorado na escola. essa riqueza desse Brasil tropical, Caipira, com essa paisagem de flora e de fauna exuberante, e muito que se levou e continuam levando das nossas riquezas, essa alvorada do sol quente da África, que vai... Demostinho conseguiu fazer uma loucura aqui na obra de Tarsila, e ainda decapitou mais a negra, quer dizer, esse universo sofrido do negro brasileiro, do negro e da negra. E, depois, vem a beleza do Abapuru, a gente fazendo em pano e as crianças amando essas coisas diferentes que Tarsila usou. E o trem do Caipira fica com aquele som maravilhoso de Vila Lobos, das Baquianas, e que a gente tem que colocar isso como prato, como sobremesa na nossa escola. As crianças têm que conhecer essa beleza dos modernistas que vai de Tarsila, de Vila Lobos, de Niemeyer, de Nita Mafal, de Portinari. Eu sou muito orgulhosa de fazer. Agora, Jerusa, aproveitando, Jerusa, no final do bloco anterior, eu pretendia que você mostrasse para nós, você mostrou a ilustração, a recriação da negra de Tarsila feita pelo Demostra, agora eu gostaria que você mostrasse os originais para que a gente visse a delicadeza desse trabalho. Esse trabalho é feito com a ausência de tudo quanto é preconceito. Você pode, vale tudo, seda, cor, flor, eu vou colocando tudo que tem na minha frente. Então, aqui está o original da negra, aqui está o trem do Caipira, aquele universo poético de Tarsila extremamente ousado, que ela traz Paris para o Rio de Janeiro e põe as frutas tropicais. Aqui também estão essa exuberante paisagem da flora brasileira, uma preguiça, que eu acho muito interessante, e aqui o original da África, que é essa homenagem dela ao poente. E estão, esse trabalho do trem Caipira é uma coisa que as crianças recriam, é um universo muito bonito de você explorar mesmo essa cultura caipira cheia de cores, e ela é bonita, isso a gente tem que pôr para as crianças exercitar esse fazer criador delas. Pois é, falando da cultura caipira, vamos passar agora à questão da cultura popular. Você trabalha muito sobre essa questão do resgate da cultura popular, de uma maneira que exige da criança uma interação, enfim, um envolvimento direto com a recriação dessa cultura. E a coleção Arco-Íris, a coleção Asa Branca e Alecrim Dourado são os seus trabalhos que, por excelência, se manifestam essa preocupação. Fala para nós, Desi. Olha, a coleção Arco-Íris é uma coleção que a gente tem um carlinho especial porque ela tem uma amplitude em termos de Brasil, as crianças adoram e nós conseguimos recuperar com muita força as cantigas de roda, o cancioneiro popular, as festas do divino, o boi da cara preta, os acalantos, as cantigas de roda, as adivinhações, as parlendas, as festas de São João, esse cancioneiro amoroso de São João, de São Pedro, a festa do divino, o Bumba, meu boi, que é um trabalho cuidadoso que eu vou recortando, pedacinhos de papéis de revista Veja, tudo isso muito no reciclado. Então, a gente vai trabalhando esse boi que está no imaginário de todo brasileiro. A coleção Alecrim Dourado foi uma coleção que a gente ficou muito feliz porque nós ganhamos o prêmio Malbataan em melhor livro informativo em 1996. E vem com os congados. Então, essa tradição mineira dos congos, dessa poesia de Nossa Senhora do Rosário, dos estandartes, das gungas. E é muito bonito. Eu conheci a Capitã Pedrina, que é de Oliveira e que é coautora dos meus trabalhos também. Os poemas dela são muito bonitos. Ela faz um trabalho junto com a Titane. Então, esse trabalho do Congado, do Pastoril, que é uma dança folclórica do Nordeste, o Papagaio de Papel, que no imaginário de todo mundo a gente voa. Quer dizer, eu nunca largo a ideia de liberdade. E o Gato de Dona Chica, que é uma experiência bem ecológica, de não jogar, de jogar a bola para o gato. E o gato, ninguém vai bater no gato. e até esse jogo lúdico que é as amarelinhas, o jogar. E a Asa Branca, eu viajo na dimensão do cancioneiro popular nordestino, fazendo um trabalho de visitar a gente arteira do Nordeste, o trabalho dos artesãos, das rendas, das cestas nordestinas, da música, desde Asa Branca, do Luar do Sertão, das cirandas, de Baracho, de Caymmi. E terminamos, viajamos também pelo cancioneiro de Cordel, essa imagem poética tão sábia que tem em todo cancioneiro do Nordeste, e os orixás. Os orixás é um trabalho de homenagem a essa beleza e rica fé negra de Oxalá, de Xangor, de Emanjá, de Oxóssi, esse orixá forte das matas, de Oxum, e essas bênçãos todas que nos chegam através dos orixás. Ok, Jerusa. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para poder mostrar seus outros trabalhos, apenas vou referir ao título do Presépio de Pipiripal, Via Sacra da Esperança e Criação, que são seus últimos trabalhos. Fica aqui um convite para que o telespectador procure ter acesso a esse trabalho que expressa belíssimamente, ricamente, a nossa também rica vida cultural brasileira. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o fotógrafo Silvio Coutinho. Jerusa, assim como eu, você também já vendeu um carro para publicar um livro. Qual foi o maior pagamento que você já recebeu? Nós recebemos uma quantia muito boa, foi na época da Arco-Íris que eu comprei a casa que vai ser um projeto social da Casa de Maíra, que seria a peteca, um pedaço da terra da criação. Nós queremos fazer em Boa Esperança, no sul de Minas, esse trabalho de educação. então, eu sou feliz de poder, com o trabalho dos livros, chegar a essa extensão. É uma casa onde nós vamos fazer uma educação, uma ação educativa em cima de reciclagem, de trabalho, de horta, é um fazer diferente que eu pretendo começar agora. Ok. Jerusa Helena Borges, vereda literária, agradece a sua entrevista e desejo ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigada. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado. Boa leitura Amém.